Até 2016, a rua 30A na Vila Fernandes era totalmente habitada. Mas devido a tantas inundações, 16 famílias precisaram deixar a área. Essas fotos foram tiradas após uma forte chuva. As ruas mais parecem rios. A água bate no alto do muro. O único que ainda mora aqui é o Gilvan, que chegou em 2005. Ele conta como fica o lugar quando chove. Você não vê esse muro, Marcelo. Isso aí, se o cara disser que aqui já morre até animal, morre até animal. É um perigo para mim, mas eu não tenho para onde ir. Fazer o quê? Se eu moro há tanto tempo. O Gilvan só continua aqui porque a Defesa Civil não encontrou o dono da casa. A presença do dono é necessária pela parte da documentação legal, a parte indenizatória, para o processo dentro da prefeitura poder correr. Não é possível pagar a indenização para quem não é o dono legítimo, mesmo que esteja morando lá dentro. Nos processos que foram concluídos, as famílias foram ressarcidas e as casas, demolidas. A demolição é necessária para evitar que novas pessoas cheguem e ocupem o lugar. Quando o processo da última casa for concluído, o trabalho será focado na retirada do asfalto. Árvores serão plantadas em todo o espaço, que se juntará à área de preservação ambiental. A Rua 30A deixará de existir. Nós estamos às margens do Ribeirão Anicuns, que passa bem aqui. E às margens mesmo, um casal construiu esse barraco. Graças ao monitoramento da Defesa Civil, é que eles foram encontrados. Um homem de 41 anos, a mulher está grávida. E daqui eles foram retirados, levados a um abrigo. Isso porque a área em que nós estamos é de alagamento em potencial. E há um grande risco. Tanto que, ao lado, tinha ali uma construção de prédios e essa construção foi embargada. Marcelo, vocês da Defesa Civil, qual é a maior dificuldade para realizar esse trabalho de vocês? Porque, além de tudo, tem a questão das famílias que voltam para os lugares. O monitoramento da Defesa Civil é constante. Dia e noite a gente se depara com pessoas entrando. São famílias, às vezes, com crianças. A dificuldade é recolocar essas pessoas no abrigo digno, porque não há espaço, vaga para todo mundo. E por estarmos às margens do Ribeirão Anicuns, uma família que está aqui, por exemplo, começa a chover. É muito rápido? A água sobe muito rápido? É muito rápido. O volume de água que vem da parte alta dos ribeirões, ela se acumula nas partes baixas e, às vezes, as pessoas não têm como sair. Então, não pode haver essas ocupações às margens desses cursos hídricos. Hoje, em Goiânia, são monitoradas 26 áreas de risco. A Alameda A, no Parque Industrial, está entre elas. Uma grande erosão está se formando e tomando conta da rua. Segundo os moradores aqui do Parque Industrial, em frente a essa casa, tinha uma árvore bem grande mesmo, maior até do que essa que nós estamos vendo aqui atrás. E, durante uma chuva, com muita chuva, a erosão foi aumentando e essa árvore foi embora. Ficou, durante um bom tempo, caída ali no meio, tampando o curso do rio, o que aumentava ainda mais o alagamento, porque, segundo os moradores, quando chove bastante, a água sobe, sim, muito. E aqui no asfalto, a gente vê várias rachaduras. Esse pedaço aqui já é o próximo a ir embora, na próxima chuva. Lá embaixo, várias árvores. A gente vê que muitas já caíram também neste ponto. Tem muito lixo, muitas árvores que caíram. E, olhando daqui para lá, a gente vê a dimensão do buraco. Aqui, como você está vendo aqui, as árvores que estão plantadas aqui, elas seguiam até ali em cima. Nós tínhamos árvores aqui, então o córrego foi desbarrancando as árvores, desbarrancando a terra e está chegando muito próximo às nossas casas. Os moradores disseram que a Defesa Civil já esteve no local e a AMA, que é a Agência Municipal do Meio Ambiente, também. Mas o trabalho para conter a erosão ainda não começou. E a cada chuva, o medo dos moradores só aumenta. Você pode deixar seu filho sair na rua com um buraco desse tamanho na porta, e ninguém toma uma providência. Obrigado.